E aí, pessoal do YouTube, eu sou o David Tecnew e hoje eu vou trazer mais um vídeo pra vocês. O vídeo de hoje vai ser mais um gameplay, né? Abrir a série dos gameplays pra vocês. E aí, é o Nemus Ruff, que eu vou fazer o gameplay de hoje. Vamos lá. Esse jogo, além de você baixar ele na Google Play Store, depois ele ainda pede que você baixe valores adicionais de megabytes. Ou seja, ele pede que você baixe e ainda 18 megabytes a mais. Por ele ter essa quantidade de megabytes, eu acredito que não funcione em androids tão fracos. Mas nada que um gameplay que não ajude é quem gostar do jogo. O jogo não tem nada de especial. É simplesmente uma coisa bem simples. Ele utiliza uma quantidade gráfica muito boa e de ótima qualidade. Gostei bastante da qualidade gráfica do jogo. Deixa eu tirar o áudio aqui. Porque vocês sabem, né? Os áudios possuem direitos autorais. Ao iniciar o jogo, ele te dá um tutorial total de como utilizá-lo. E aí você vai se familiarizando com o sistema. Muito legal isso. Ao utilizar o brilho máximo do seu dispositivo, você vê que as cores são muito vivas e de ótima qualidade. Eu estou usando as tecnologias de tela da Samsung e talvez isso ajude a qualidade gráfica. Mas fica muito, muito bom. Vou diminuir um pouco o brilho para que fique mais nítido, mais fácil de ser visualizado cada campo da tela de 10 polegadas do Galaxy Note 10.1. Vamos lá. Ele pede inicialmente que você cadastre o nome. Eu cadastrei David Tecnil, que é o nome do canal. Vamos aqui em menu. Eu estou com a caneta SP do Galaxy Note 10.1. E está sendo utilizado o usar do jogo com ela. Ele pede nurses. Aqui vocês podem ver coleção. Vou voltar. Ao menu temos nurses. Ou seja, que são essas algas marinhas, essas plantas marinhas. Aí tem aqui coleções, friends, amigos, movimentação. Você vai movimentar cada coisa aqui. E sentence é configurações. Vamos aqui em nursing. Ele pede que eu compre uma planta amarela. Eu vou comprá-la. Vamos lá aqui. O dinheiro. Vamos ver como funciona isso. Pronto. Ao comprar, ele pede que eu ajuste a movimentação da mesma. Se eu coloco ela aqui. Se eu giro ela. Ou se eu deixo ela aí. No meu caso, eu deixei ela aí. Aí eu ganhei alguma coisa com gratuleixas. É porque eu completei alguma missão. Algo do tipo. Essas plantas dão dinheiro. Lucros. Ao clicar nelas. Elas vão liberar para mim uma força aqui. Duas coisas. Um que me permite que passe de fase. E o outro que é dinheiro. Esse outro aqui. Pronto. E esse outro também. A mesma coisa. Aqui você vê sempre nadando. O Nemo e o seu pai. Tá bom. E aqui o jogo se resume a isso. Ao encher tudo isso aqui. De plantas. Você pode ampliar o seu espaço. Pagando mais. Tá. Então isso também são coisas bem legais. Em coleções. Nós vamos ver coleções de amigos. Todos vimos o Nemo 1. Que já passou 500 vezes aí. O Nemo 1. E vocês iam ver. Aqui o Nemo 1. Nós temos o pai. O Nemo primeiro. O pai. Que você vai desbloquear com o tempo. Aquela azulzinha. Que fica com o pai procurando o Nemo. Aquele do aquário. Aqueles do aquário dele. E o... E o... A outro traqueta pegar ele. Quando ele vai no tubo. Espero que vocês estejam entendendo. Quem não viu o filme. Não vai entender algumas coisas. Friends. São todos os amigos deles. Aqui em Move. Você pode movimentar qualquer peça do jogo. E aqui em Saints. Você vai ver a configuração. Se você quer ter som. Música. Notificações sobre o app. No caso eu vou tirar. Eu não quero ter notificações do app. Vamos ver como tira. Pressionando durante pouco tempo. Tira o áudio. Tira aqui. Tira aqui. Pronto. Este foi o review. Do jogo recém lançado. Na Google Play Store. Nemo's Rough. Eu acredito que ele só seja disponibilizado. Em versões 4.0. Superior. Se você é. Um aparelho que tem um 2.3. Por favor. Tire a minha dúvida. Deixe aí embaixo. Se ele funciona um 2.3 ou não. Não deixe de dar o seu like. Favorita o vídeo. Este foi um review. Mais um gameplay do canal. David Tech New. Deixe o seu like. Favorita o vídeo. Este vídeo. Chegou ao final. Eu fui. E até mais. Nós temos também. Tutoriais. Dicas. Reviews. Gameplays. Plays. Endzons. E muitas coisas no canal. Não deixe de dar a sua visitada. E valeu. Tchau. Tchau. Tchau.